A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, mas ele foi o primeiro a contar uma história de amor entre dois personagens, sem ser romântico. É, não. Ah, não. Não, eu quis dizer entre irmãs. Primeiro a mostrar a importância do sacrifício pela família. Frozen pode não ter sido tão diferente assim dos outros filmes da Disney no que diz respeito à história e personagens. Mas a jornada de Elsa e Anna é bem diferente da maioria das outras princesas. Pelo menos no que diz respeito à direção que ela segue. É muito comum que quando um personagem se locomove para a direita, ele está indo para algum lugar. Quando ele vai para a esquerda, ele está voltando. Essa é uma convenção tão frequente nos filmes que a gente aceita sem nem pensar. Simba foge de casa correndo para a direita. E volta para casa, indo para a esquerda. Assim como Bella... E Mulan. A diferença de movimento para a direita e para a esquerda não tem só essa relação de ir e voltar. Por algum motivo, ver algo se movendo para a direita é mais confortável que o contrário. Tem algo estranho ver um movimento na tela em direção à esquerda. Um certo desconforto. Até a sensação de velocidade parece mudar. Por isso, é bem comum que filmes que querem mostrar como seus personagens estão correndo rápido, normalmente escolhem o sentido esquerda-direita. Porque o contrário, sempre parece um pouco mais devagar. Se movimentar para a esquerda também parece mais difícil. Isso parece mais trabalhoso que isso. Ou isso aparenta exigir mais esforço que isso. O lado direito da tela também costuma ser o lado mais forte do quadro. O espectador tem uma tendência a direcionar sua atenção para o lado direito. Por isso, muitos diretores colocam os personagens mais fortes da cena nesse lado. O filme Rei Leão usa muito esse recurso. Scar aparece sempre à direita. A não ser quando Mufasa divide a cena com ele. Mufasa é o personagem mais forte da história e quase sempre ocupa o lado direito da tela. Até o momento em que Scar vira o jogo e coloca a Mufasa na parte esquerda da tela. Mais tarde, a luta entre Simba e Scar acaba virando um jogo de quem domina o lado direito do quadro. Com os dois mudando de posição a todo momento. O filme Frozen utiliza essas convenções e percepções do público em benefício da história. Na festa, onde encontra sua irmã pela primeira vez, depois de anos isolada, Elsa, sendo uma personagem mais madura e se sentindo no controle da situação naquele momento, ocupa o lado direito da tela. Anna, muito mais inocente e insegura, fica na esquerda. Isso muda quando Elsa corre pelo caminho contrário, quase tentando escapar do próprio filme, tirando o espectador da sua zona de conforto. Primeiro, por quebrar nossas expectativas em relação ao filme, mostrando uma princesa da Disney que não quer ser uma princesa. Segundo, por escolher a direção que causa mais desconforto ao espectador. A partir desse momento, Elsa passa a ocupar a porção esquerda da tela durante quase todo o filme. É Anna quem passa a controlar a história e ocupar o lado de poder, à direita do quadro. Mas viajar para a esquerda faz com que a campanha de Anna seja muito mais complexa. Por mais que ela corra, seus esforços parecem mais lentos. Subir morros, ladeiras, é um trabalho muito mais árduo. Quando ela finalmente encontra sua irmã, as posições se inverteram. Agora ela, forte e decidida, tenta convencer sua irmã, cheia de medos e receios, a sair do exílio, no frágil lado esquerdo. No terceiro ato, Anna é forçada a ocupar novamente o lado esquerdo da tela. E Elsa continua lá, até o momento, em que as irmãs finalmente se reúnem e reconquistam, juntas, seu lugar. Elsa termina a história no controle de sua vida, no lado direito. Ela é canhota. Elsa é a única princesa canhota da Disney. Ah, man. Pass parte, as mãos finalmente. Trata, e será que é a únicafa minho original, a designzão do organize, na Fiona, ter um pecado de sua irmã. E aí, eu decidi a PS4 na série de graMS ainda. E aí é que você já comando você tejam,